E aí, Quintalzeiro, beleza? Pra você que não me conhece, sou o Marcos, pra você que me conhece, eu também sou. Bora lá, vamos retomar aqui o câmbio 5 marchas. Muita gente vai perguntando aí, faz tempo que eu mandei um vídeo aí, não dei mais segmento aí no projeto, vários probleminhas que aconteceram, aí veio pandemia, veio tudo aí, veio os outros programas aí também, não deu pra... Pra dar continuidade, mas agora, tô retornando pro projeto aqui, já achei um probleminha aqui já, tô tentando solucionar ele. Vou mostrar aqui pra vocês, qual foi o probleminha que eu achei aqui. Max, vamos ver se a gente consegue desvendar esse mistério. Vamos lá, aqui ó, mostra aqui mais perto. E, né, quem tava acompanhando aí, eu falei, né, vou abrir aqui, ó, essa outra mão final, pra colocar uma tampa dessa aqui do outro lado, né. Eu já tenho uma outra carcaça dessa, eu vou cortar a outra aqui assim, ó, e essa boca aqui vai aqui, certo? Porém, eu identifiquei uma coisa aqui, de acordo com um rapaz aí que tá tentando fazer também, um grupo aí no WhatsApp, a gente tá conversando com ele, Os dentes aqui, na teoria, ele tem que encaixar aqui, ó, então ele vai aqui assim, ó, ele vai encaixar daqui, a coroa e o peão aqui, certo? Na teoria, se você girar aqui, ele vai encaixar aqui, ele vai encaixar também, certo? Aqui, ó, ele dá encaixe do outro lado também. Porém, o peão aqui, ele é fora de sempre. Mostra aqui, ó, mostra aqui por cima, aqui agora. Aqui em cima. O peão lá, o peão não é no centro aqui do eixo, ó, não é assim, ele é assim, ó. Ele tá um pouco deslocado aqui. Então, o que acontece? Vou mostrar aqui pra você, fica mais fácil de mostrar. O peão vai aqui nessa parte maior aqui, ó, certo? Aqui é a capa do rolamento. Se você olhar aqui, ó, não sei se dá pra ver meu dedo aí, ó. Meu dedo tá no meio do... Tá no centro de onde sai a tulipa. Você pode ver que não tá no centro daqui, ó. Entenderam? Então, meu dedo, esse furo da tulipa aqui, ó, ele não é alinhado com o centro daqui, ó. Esse aqui é mais pra cima. A tulipa aqui é mais pra baixo. Que é o que acontece aqui, ó. Ele vai aqui, ele fica um pouco aqui, ó, deslocado, né? Vamos dizer assim, exagerado aqui, ó. Então, a hora que encaixa aqui, ó, aqui encaixa. Mas onde tá o centro do eixo? Tá aqui nessa parte aqui, ó, da caixa satélite aqui. Não tá no meio. Então, pra dar o outro lado, teria que tá no meio. Aí é que tá o problema. É aqui que eu tô apanhando um pouco. Mas eu vou ver ainda aqui o que eu faço. E volto aí com mais um vídeo aí, dando a sequência aí. Mas já vou dar início aqui no corte agora. E aí no próximo vídeo vocês já vão ver isso aqui já cortado. E a outra também. Já cortado não. Vou filmar cortado também, mostrando aí pra vocês aí, como é que eu vou fazer. Aí se alguém tiver alguma dica aí, de como... E de alguma coisa aí sobre como inverter aqui fora de posição, que não baixa. Não sei o que que tá acontecendo aqui. Pra gente gravar uma dica aí. Tem um rapaz que falou que fez. Então, eu queria ver como é que foi feito também. Vamos ver. Deixa o joinha aí. Inscreve no canal. No próximo vídeo eu vou mostrar cortando e... E fazendo a... Aqui a... A outra tampa lateral aqui. E vamos ver o que que vai acontecer. Bora pro projeto. Agora retomando. Bora que bora. Valeu.